Toda a família. O domingo foi de pedal aqui em Divinópolis. Cerca de 300 pessoas participaram do passeio ciclístico da Unimed em comemoração aos 35 anos da unidade aqui em Divinópolis. João Luca tem 7 anos e veio com o avô Evaldo participar do passeio ciclístico. Os dois pedalam juntos desde que o menino era ainda mais novinho. Eu gosto de andar muito pela barragem, da volta. Então andar mais na barragem eu gosto. Ele aprendeu a andar de bicicleta com 3 anos, aí os 5 anos já começou a pedalar, acompanhar. Já dá um percurso legal, uns 10 quilômetros para ele, ele dedica. O passeio ciclístico foi realizado para marcar os 35 anos da Unimed Divinópolis e claro, incentivar a prática do esporte. O passeio ciclístico é saúde, então a gente trabalha pela saúde, pelo esporte também. O esporte agrega muito em saúde, né? E com certeza estaremos sempre incentivando isto aí, né? É mais uma ação que a gente comemora não só os 35 anos da Unimed, mas comemora todas as possibilidades de volta, de cuidar da saúde, né? De poder interagir, de poder integrar. E esse passeio ciclístico da Unimed Divinópolis é isso, né? Qualidade de vida, esporte, integração e também cidadania. E o evento ainda trouxe uma novidade que chamou a atenção do público, a chamada Bike Suco, um liquidificador acoplado na bicicleta que bate as frutas conforme a pessoa vai pedalando. Essa aqui é a minha, né? Eu não vou dar conta hoje de seguir a turma, a turma só tem profissional aí que eu estou vendo. Então eu estou precisando adaptar. Enquanto isso eu vou aqui pedalar um pouquinho, uma bicicleta estática, tomar um suquinho, né? Vai pedalando e fazendo um suco. É isso aí, essa aqui eu dou conta. Cerca de 300 ciclistas participaram do passeio. A Beatriz veio com a cadelinha Hanna. Eu gosto muito, a hora que a gente pega na bicicleta já fica pulando a bicicleta, querendo ir, tá? Eu faço hoje não, amanhã. Aí ela vai, fica quieta, espera até no outro dia. O passeio ciclístico teve um percurso de 8,5 km e passou pelas principais ruas do centro da cidade. Raul participou junto com os dois filhos, Fernando e Felipe. Desde os dois anos foi aumentando a bicicleta de aro 10 para o 16, depois para o 20. E agora finalmente que os dois estão com aro 26, com marcha, estão me acompanhando já no cacheiro do caixão, no ponto da bike. Eles estão chegando a fazer a 30, 35 km comigo. Fica cansado na hora que acaba? Sim. Mas é bom, né? É. O que é isso aí na sua mão que você estava me mostrando? Um pisca-pisca. Para que que tem? Ter mais segurança na rua. Os carros veem que, ó, tem ele colocado atrás do capacete, aqui ó, na frente da bicicleta. E foi tudo seu pai que te ensinou? Tudo. Tem até uma aqui, ó, que meu tio me deu esses dias. Isso aí é para ter mais segurança, né? Aham. O evento foi gratuito, mas os participantes contribuíram com um litro de leite, que foi entregue ao Lions Bike. Uma das causas globais do Lions é o combate à fome. Então vem junto o esporte e o combate à fome, a doação do leite para as pessoas necessidades e entidades da nossa cidade. Que legal, parabéns a todos aí que participaram. E muito obrigado a você pela companhia de hoje. Logo mais.